a gente não deixa que os nossos filhos façam nada e aí depois, quantas vezes vocês ouviram essa frase poxa vida mas eu me esforço tanto pra dar tudo pro meu filho e ele é um ingrato ele não agradece ele não está nem aí ele não tem admiração por tudo que eu fiz por ele quantas vezes vocês já não ouviram isso? quantas vezes a gente já não viu isso acontecer? e justamente isso acontece porque são crianças voltadas para si porque as pessoas as servirem é o normal desde que elas nasceram foi assim ela não pega nada do chão entende? fazem tudo pra ela o tempo inteiro ela é estimulada e dada a que façam estímulos sensitivos a ela o tempo inteiro então estímulos sensitivos de visão toda hora vendo alguma coisa que ela não precisa nem pensar sobre aquilo está vendo televisão o tempo inteiro o iPad o tempo inteiro na hora que ela está brincando de um joguinho no iPad e balãozinho e ela aperta o balãozinho ela não lida com as suas frustrações sabe? ela não constrói um negócio vem alguém e destrói e ela vai caramba, o que eu vou fazer com isso? ela não lida com isso ela lida só com coisas gostosas e legais o seu paladar os pais falam bem por que que eu vou tirar dar pro meu filho comer beterraba se ele não gosta de beterraba? por que todo mundo tem que gostar de beterraba? os pais se perguntam isso por que que as pessoas não podem ter cada um o seu paladar? é, de fato elas podem cada um ter o seu paladar só que isso é uma coisa que se constrói o paladar se constrói uma criança se você der uma criança pequenininha um maracujá sem açúcar ela vai beber como se ela estivesse bebendo nescal só que se a gente educa errado ela não vai não vai conseguir fazer isso então já aconteceu na minha casa várias vezes olha mãe eu tenho enjoo pequenininhos né não consigo quase vomitando pra comer abóbora meu filho todo dia que tiver abóbora você vai comer pelo menos um pouquinho mãe mas eu não consigo consegue para tudo certo respira você vai conseguir hoje em dia comer abóbora normalmente o Ângelo pequenininho chegou uma fase que não queria beterraba chuchu não sei o que todo dia a gente oferecia 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 ele agora já está comendo tudo o que acontece eu vejo na minha casa porque eu vejo a minha funcionária fazer isso eu falo com ela todos os dias para não fazer isso mas é eu preciso educá-la também né e aí ela ela fala não porque o José não gosta de suco de manga eu falo Vera não fala isso que ele não gosta de suco de manga porque ele não quis beber num dia o suco de manga sabe por quê? porque ele bota na cabeça que ele não gosta de suco de manga toda vez que tem suco de manga ele repete eu não gosto de suco de manga e não quero mais viver suco de manga porque aí quando eu estou lá eu falo vai beber suco de manga porque a gente toma nessa casa o que tem disponível a todos imagina se na minha casa com seis crianças daqui a pouco sete crianças eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer um suco de manga para um suco de limão para outro suco de maracujá para outro isso é impossível então se não quer beber então vai beber água não vai beber um outro suco né eu conheço uma pessoa que quando era pequenininho ele ficava com a tia e aí a tia fazia uma comida se ele não quisesse comer ela fazia outra se não quisesse comer ela fazia outra se ele não quisesse comer ia para o elevador e ficava no elevador subindo e descendo dando comida se transformou num adulto com muita dificuldade de comer depois ele conseguiu aos poucos ir comendo coisas que ele não gostava a princípio mas o paladar ficou muito difícil porque ele estava acostumado a fazer e comer só aquilo que que ele queria na hora que ele queria mas a tia tadinha boazinha fazia coisa de tia né mãe não faz essas coisas né enfim é e aí o que acontece além disso que são voltados totalmente para si eles acabam não tendo respeito e gratidão pelos seus pais pelo que fazem por eles porque eles acabam não sentindo admiração pelos seus pais e triste dizer isso mas porque os pais acabam não sendo admiráveis mesmo porque eles só vêm os pais descansando os pais não cuidam dos afazeres da casa os pais não cuidam de limpar de fazer nada por eles nesse sentido eles só vêm os pais fazendo coisas que são muito gostosas sendo um amigão sendo não sei o que e tal então bem a gente só admira e a gente só quer ser igual a uma pessoa que é alguém que mostra uma força tanto física uma força moral uma força real que a gente vê diante dos nossos olhos e que a gente deseja ser igual se a gente não convive com essas pessoas nesse sentido a gente não consegue admirá-las de verdade porque elas não são admiráveis infelizmente então muitas vezes a gente tem esse problema os pais dão tudo mesmo achando que estão fazendo o melhor para a criança e a criança não tem gratidão a criança não consegue visualizar ela não quer ser igual aqueles pais porque para ela os pais não fazem nada são simplesmente pessoas que a levam para se divertir eles até acham legalzinho enfim então isso muitos problemas da sociedade e dos adultos são porque vivem infâncias prolongadas então são de fato adolescentes que tem isso que eu falei capacidades intelectuais e físicas de um adulto mas vivem como crianças crescidas não são capazes de de fato agir no mundo de maneira madura para se dar aos outros né porque muitas vezes os pais não conseguiram educá-los para isso